Estamos de volta com os Donos da Bola e o presidente do Monte Azul, Marcelo Cardoso, anunciou em uma live que o clube fechou as portas, dispensou todos os funcionários, deu férias aos atletas e que está devendo todos esses meses de salários. Monte Azul, que foi estruturado aí, Antônio Carmo, está muito bem, inclusive, na Série 2, está na quarta posição, um pouquinho atrás do Taubaté, né? Chegou a ser líder do campeonato há um bom tempo, com um ótimo técnico, o Luciano Dias, com o Ricardo César, que é de São Zé como preparador físico lá, fisiologista. É mais um, Andressa, nós já tivemos o presidente do Noroeste da Série A3 informando isso, o Votoranguense na Série A2 está em último lugar no campeonato, agora vem o Monte Azul que ainda briga pela classificação. Diz que não pagou ninguém, quem tem contrato mais longo fica sem receber, os outros deu folga para os funcionários, fechou o estádio. Fecha tudo, fecha tudo para não gastar. Só que o campeonato vai voltar, isso eles sabem. O que eu acho mesmo, Andressa, é que os clubes devem pleitear junto à federação, e acho que é de bom senso que eles possam escalar jogadores mais jovens, aqueles que não têm condições de colocar um time mais jovem e fazer o encerramento do campeonato. Ninguém vai fugir do campeonato, não, isso vai ficar difícil. Fica complicado para todo mundo, né? E todo mundo tem que esperar junto, não é? A você que participou do nosso programa, nosso muito obrigada. E se for chorar, Antônio Carmo, como é que é? É, vai para a cama que é o lugar quente. Um beijo para você, amanhã a gente volta, tchau. Tchau, chefe.